Salve rapaziada, se liga mano, cê é louco, hoje foi uma compra de arrombar hein, comprei 20 caixas de brama mano, cê é louco, 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 cê é louco Tá saindo, mas tá travada, tá ligado A Skol também trava um pouquinho Tá saindo de lata, de caixa, não saiu ainda É, sobrou apenas uma caixa de Brama Mano, cê é louco E tem umas soltas aqui, ó, tá ligado Bem pouquinho mesmo Tem mais Skol, tem mais uma caixinha lá embaixo De burguesa, tá ligado E Proibida tem bastante Tenho, acho que três de Amistel, tá ali embaixo Aí eu tenho duas de Proibida aqui E mais seis de Proibida aqui, certo Daí eu tenho As cervejas que saem menos Que tipo Kaiser, Taipava Eu tenho três Kaiser, né Ó, tenho duas Kaiser lá embaixo E uma aqui em cima, são três e duas Taipava Fechou? Então é nóis Tamo junto, mano, cê é louco, ó Chega com o dedo no like aí, isso é muito importante Né, para que o YouTube entenda Que esse conteúdo tá sendo interessante pra você, beleza? E assim você ajuda o canal, né? Olha só, tá lotado nosso expositor Peguei mais corote de limão Porque, pô, acabou, mano, aqui ó Peguei a caixinha que tinha lá dentro o restante, né? Coloquei aqui, já era, tá saindo bastante Essa noite saiu muito corote, mano Cê é louco Se liga O balcãozão tá top Nossa, mano Coloquei o moranguete aqui E o chocolate ali, ó Peguei bate sol Agora é de manhã ainda Agora é nove e quarenta da manhã Não fui no Max hoje Não precisei comprar nada lá Bom, então vamos lá Além das vinte caixas de Brahma Comprei... Deixa eu ver aqui Ó, comprei uma caixa de burguesa, né? Pra não perder o costume Peguei dois fardos de Coca-Cola Cinco e sessenta e cinco, mano Tá subindo bastante Cê é louco Se liga aí A... O safadão também tá três e sessenta e nove Se não me engano Ou seja, tava três e sessenta... Não, três e quarenta e nove Então subiu trinta e centavos Porra, tá muito caro, hein? Mas enfim É assim mesmo, né? É... Então peguei dois fardos de Coca De seis Paguei cinco e... Cinco e sessenta e cinco Porra, subiu um pouquinho, né? Peguei a Corote Tá dois e quarenta É da marca Corote Bom, é... O meu fornecedor de Corote, né? Temos um fornecedor de Corote agora, mano Cê é louco Dois e quarenta e cinco Do barril, mano Ele é sempre mais caro Lá no Max Atacadista Chega quatro reais o Corote de sabor Então peguei duas caixas de... Maracujá Só pra experimentar, né? Aí o cara trouxe tudo certinho, pá Então na terça-feira Já vou guardar um dinheiro Pra pedir pelo menos Cinco, seis caixas de Corote aí Do barril Porque aqui a marca do barril Sai muito, mano Muito, muito, muito Então peguei do Corote mesmo hoje, né? Pra não faltar Porque... Se eu comprar daquele... São Bernardo, mano Não sai De jeito nenhum, cara Trava ali já era Agora o do Corote ainda sai Beleza? Então vamos lá Comprei o Corote E daí comprei duas caixas de proibida, né? Só pra não perder o costume também Beleza? Pessoal, é o seguinte Uma dica pra você aí Que for comprar Brahma, tá? Principalmente Nesses grandes depósitos Não é culpa deles, tá ligado? Mas assim São paletes grandes E acaba arrebentando as latas Você tem que olhar no fundo assim, ó Eu peguei umas três vezes Caixinha estourada Vem uma cerveja estourada aqui, ó Daí ela tá toda molhada E meio branquicento, tá ligado? Olha o fundo da caixa e troca Porque vem um ou duas latinhas estouradas, mano Já é o seu lucro que vai, né? Pro brejo Então olha agora, ó Nesse pedido aí Eu tô olhando direto agora Nesse pedido aqui eu olhei Tinha uma estourada, mano Tinha uma estourada Então já evitei tomar prejuízo, né? Porque, pô Não dá pra ficar tomando prejuízo Porque o lucro é bem pequenininho Aqui em cima, né? Vamos supor que eu tome prejuízo aí De duas ou três latas Já foi o lucro Sobrou uma caixa, mano Então é isso aí Ó, esse tépio tá lá na frente Porque não Não coube Agora eu vou tirar Vou colocar pra gelar essa cerveja Porque a tarde Quero vender tudo Essas vinte caixas, mano Hoje, amanhã Eu quero vender essas vinte caixas Segunda-feira, né? A gente pega Um pouquinho da grana aí De vendas que foram passadas No cartão Daí a gente vai lá Já faz outra compra Quero pegar pelo menos Umas quarenta caixas de brama Então é assim, cara Só vai aumentando, entendeu? Pega dez Pega quinze Pega vinte Depois pega quarenta Pega cem, entendeu? Pega mil caixas Você é louco, mano Vai que vai Mil caixas Tanto tá, né? Mas eu tô Eu tô vendo um pallet aí, mano Quero pegar um pallet Duzentos e oitenta e seis caixas De brama Eu vou fazer uma construção aqui, ó Quero guardar uma grana Pra colocar um Um concreto aqui Tá ligado? Ah, vou chamar os brothers Pra ajudar, né, mano? Vou arrancar o coqueirinho Que pena, né? Arrancar o meu coqueiro, mano Mas fazer o quê? Então é isso aí Vou fazer um Vou fazer um concreto aqui E vou meter um pallet aqui Cês duvidam? Cara Vamos pra cima, mano Cê é louco Vou juntar dinheiro Vou comprar um palletizão Pra dar uma presença Nessa distribuidora, hein? Na adega É No depósito de bebida Cê é louco, mano? É isso aí mesmo Beleza? Então, videozinho rapidinho Só pra mostrar a compra de hoje Se liga aí Ontem eu comprei seis caixas de brama, né? Vocês viram aí Seis caixas de brama E não mostrei o moranguete, mano Eu fui lá no Max E peguei essa caixa de moranguete aqui, ó Aquela outra caixa que a gente comprou anteriormente Já foi, tá ligado? Aí eu comprei essa daqui Porque isso sai muito, velho Se tiver aí na sua cidade Venda isso aqui, venda Aqui eu pago quarenta reais Quarenta reais em cento e sessenta unidades, certo? Eu faço oitenta Ou seja, eu tenho cem por cento de lucro Cara, aí vende muito rápido Ó, meu carvão já tá no final, pá Só que eu não vou fazer pedido de narguilha, né? Vou fazer pedido disso aí não Porque eu já pedi bastante Se liga aí Tá lotado, mano Até lá no fundo Então, segunda-feira Se sobrar uma grana, eu peço, beleza? Pelo menos carvão, né? Alumínio tem Pelo menos carvão Pegar uma caixa fechada de dez quilos Com caixinhas de um quilo E pegar uma caixa granel Pra gente fazer o nosso kitzão monstro, beleza? Então é isso aí, rapaziada Ó, dê o like Isso é importante Comenta aqui Tranquilo Eu vejo todos os comentários, beleza? Meu WhatsApp tá na descrição Manda um atos lá Eu não vou te prometer Que eu vou responder rápido, tá? Porque muita gente Tá corrida Eu não consigo responder rápido, mano Mas eu respondo, beleza? Sempre eu tiro uma horinha lá E vou rolando lá pra baixo, né? Rola todas as mensagens lá E vou respondendo Conforme vai dando Beleza? Então é nós que tamo junto Se você tiver alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Que é mais fácil de eu responder, beleza? Porque ali eu sempre tô stalkeando, né? Então fica mais fácil Tranquilo? É isso aí Vou ficando por aqui E até um próximo vídeo Porque provavelmente Eu vou postar mais vídeos aí Durante o dia Tranquilaço, mano Eu vou fazer lucro detalhado Dessa compra aqui Que é interessante, né? Veio bastante coisa Ontem eu não fiz o lucro detalhado Porque, pô Foi pouquinha coisa, né? Então Foi R$40,00 do moranguete Que ele vai dar de lucro Deixa eu ver, cara Eu acho que eu tenho a nota aqui, ó Eu até somei Eu até somei Mas eu acabei não fazendo, né? Então tá Ó, R$40,00 do moranguete Que eu comprei lá no No Max R$5,41 do vinho Que eu comprei, né? Eu peguei R$4,59 E venda R$10 E aqui eu comprei as Brama, ó Seis caixas de Brama R$38,16, né? De lucro em cima de seis caixas Eu vendi tudo essa noite, mano Vendi tudo E vendi mais umas Cinco, seis Eu tinha umas seis caixas de Brama aqui Que mais seis Ou seja, eu vendi umas doze Umas treze Eu vendi umas quatorze caixas Quatorze caixas porque eu vendi umas duas No mínimo solta Entendeu? Vende bastante, mano Então é isso aí Beleza? O pessoal sempre pergunta Quantos litros é o seu freezer? Eu vou falar agora quase em todos os vídeos Porque às vezes a pessoa entra no vídeo Não viu o anterior, né? 414 litros Cabe 48 caixas de cerveja De seis latas até aqui, ó Até aqui Daqui pra lá Cabe 48 caixas de cerveja Beleza? O expositor O expositor é de 398 Né? Litros também E cabe muita coisa, mano Comprei a prateleira Colocar ali, ó Dividi bem Pá Cabe muita coisa E vende, cara O que você coloca aqui Você vende O expositor é muito bom É algo que, tipo assim Não cabe tanta coisa Como aquilo ali Entendeu? Porém Porém É o que tá que vende Entendeu? Então ele é o expositor, né? As bebidas ficam em exposição Então minhas vendas aumentaram Muito, 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 muito Apesar que a cara A luz dele é Diz que vem alta, hein? A minha luz Deu uma diferença de 87 reais Até hoje, pessoal Até hoje De 87 reais A média da minha luz aqui É 210 Da minha casa, certo? 210 reais 215 No máximo Esse mês Veio 297 Então Deu uma diferença de 87 reais É isso? Então, beleza No decorrer do tempo aí Eu vou falando pra vocês Né? E depois passar uns 3, 4 meses Que esse expositor tiver aqui A gente já consegue fazer uma base, né? Total De quanto tá gastando Depois a gente divide, né? Tira o valor da minha casa E a gente O que sobrar É dos freezers Beleza? Então é nós Tamo junto O videozão já ficou com 9 minutos E hoje eu quero vender bebida quente, mano Porque eu não tô vendendo bebida quente Não sei o que tá acontecendo Tá chovendo bastante E mesmo assim O pessoal só quer Só quer Cerveja, mano Só quer cerveja Vinho Vendi bastante vinho Né? Eu só tô com outra caixa ali Eu comprei 3 caixas Eu vendi uma noite Daí eu fui lá Peguei mais 2 caixas de vinho Né? Esses colonial aqui 2 litros, ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Agora eu tenho 3 tipos de vinho aqui, ó Ó Eu tenho esse Que é o Pinheirense 2 litros Ele é baratinho, tá ligado? Eu pago até pouco 2 litros Vendo a 10, mano Tem esse aqui, ó Henrique Eu pago 4,90 Também, não sei Se não me engano E vendo a 9 E esse daqui, ó Pago 8 e pouco Porém, cara É um vinho muito bom E venda a 12 reais Beleza? Vende bastante, mano Então é isso aí Ó Henrique de Ferraz tá aqui Cê é louca, hein? Eu abri Cabei colocar na noite aqui Eu gosto de tomar um vinhozinho Pá, né? Não sou muito chegado em vinho tinto Porém Eu tenho que experimentar bebida, pessoal Porque Eu sou assim Se eu gostar Eu falo pro cara, ó É muito bom Igual esse vinho aqui, ó Entendeu? Falo, pô Pode comprar com bagulho É bom, mano Então eu tenho que experimentar Pra poder Recomendar Se for ruim Se eu não gostar, mano Eu falo Falo, cara Eu não gostei Talvez você goste, entendeu? Eu sou realista, né? O que eu gosto Eu recomendo Beleza? Então é nóis Tamo junto Passou dez minutos aí Mais tarde a gente troca mais uma ideia Se você tiver alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Isso é importante, mano Coloca nos comentários aqui Porque se tiver uma frequência grande Da mesma pergunta Eu faço um vídeo Como eu fiz do MEI ontem, né? O pessoal tinha dúvida aí Se precisava ter o nome limpo Pra fazer o MEI e tudo mais Não precisa, pessoal Pode ter o nome sujo Não tem problema Você vai conseguir, né? Abrir o seu MEI tranquilamente A única coisa que você precisa É tá regular aí Com o seu título de eleitor Fechou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo, mano